A motocicleta que tem registro de furto foi encontrada pelos policiais militares através de um patrulhamento no bairro Santa Maria. Eles se depararam com o veículo sem placas em um posto de combustíveis. Ao realizar os levantamentos, foi constatado que a motocicleta tinha registro de furto desde o último domingo. Luiz Fernando Rufino Júnior, de 22 anos, tem passagem por tráfico de drogas e é quem estava na motocicleta. Ele foi encaminhado para a delegacia. A vistamos um casal chegando em uma motocicleta sem placa, com pneu careca, onde foi que chamou a atenção. Esperamos eles pararem no pátio do posto. Fizemos a abordagem e pelo chassi, por chama, foi constatado que o veículo era furtado. Agora, questionado sobre a procedência desse veículo, o que esse indivíduo alegou? Ele até no início alegou que era emprestada. Aí depois foi mudando a versão, falando que comprou por 250 reais de um noiado. E ele já é conhecido no meio policial? Já tem passagens pela polícia? Isso, já é conhecido da polícia já. E quais são os procedimentos a partir de agora? O procedimento, se eu não me engano, parece que o delegado arbitrou uma fiança de dois mil reais. Parece que se for paga, ele vai ser liberado aqui na delegacia. Ele deve responder pelo crime de receptação? Judicialmente, sim.